Meu nome é Felipe Nunes, sou skatista de Curitiba, Paraná, Brasil. Eu perdi as minhas pernas quando eu tinha 6 anos de idade. Eu usei cadeiras de roda por 5 anos e depois eu descobri o skate. Eu comecei a usar o skate como meio de transporte, mas ele foi muito mais que o meio de transporte. Os desafios que eu enfrento todos os dias são as minhas motivações. E eu nunca estive tão motivado em toda a minha vida. Obrigado, Skateboard.